Na Semana da Moda de Paris, este domingo foi marcado por dois acontecimentos, a coleção de pronto vestir, primavera-verão da Casa Valentino e o desfile de estrelas da marca de cosméticos L'Oreal. O diretor artístico da Valentino, Pierre Paolo Piccioli, apresentou no Museu de L'Ordre de la Liberté uma coleção elegante composta essencialmente de vestidos e roupas de soiré em tons coloridos e acessórios extravagantes como grandes chapéus, sandálias planas de penas ou alpergatas. De referir a presença na passerelle de Kaia Gerber, a filha adolescente de Cindy Crawford. Nas margens do Sena, a atenção centrou-se no desfile de estrelas como Eva Longoria, Elle Fanning ou Nicolai Koster Valdau, trazidos de barco pela marca de cosméticos francesa L'Oreal, até ao cais do Museu du Quai d'Orsay. Um acontecimento à margem da Semana da Moda, em que também participou a campeã francesa paraolímpica de esqui Marie Bochet. O evento, que atraiu milhares de pessoas, obrigou à paralisação do tráfego de embarcações nas águas do rio Sena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho